A CIDADE NO BRASIL Aqui quem vos fala é um decapitado. Outros homens também conspiraram contra a coroa portuguesa, mas apenas eu perdi a cabeça. Uiu! Depois eu faço um chá de malaleuca, para passar na tua cabeça. O Benedito é meu dono, é ele que mandou no meu corpo e tu não podes fazer nada. Faço uma oferta e te compro. Cadê você, preta? Fez-te designado para uma missão no Sertão Proibido. O que importa é encontrar terras com ouro. Se for muito ouro, eu vou montar a tropa para procurar por preta. Vamos contornar aquela montanha ali. A CIDADE NO BRASIL Está barando? Está barando? Está barando? Você poderia me vender para minha mulher? Preta? É nome de cor. E o nome é Zua. Pegue ele! Diz-me uma coisa. Descobriste sozinho? Que nessa terra tem só três tipos de gente, poeta. Bandido, corrupto e vadiu. Eu preciso fazer alguma coisa com essa minha raiva. De três em três anos, chega um novo governador aí e leva tudo da gente pra coroa. Que nessas terras aqui, quem é filho de tem. E quem é filho de não tem nada não.